O San João de Areia Branca, passe lá pra conhecer, chegue com disposição, faça o suor descer, com o forró de mulotado, dance até o amanhecer. Dê o café da manhã, assim que raiar o dia, para recuperar o ânimo e também a sua energia. Em Areia Branca nós temos mais amor e alegria.